Comics está esculpindo o futuro do Homem-Aranha com narrativas que prometem definir o próximo ano editorial do herói. Amazing Spider-Man mantém sua posição de destaque, enriquecido por um vasto elenco de apoio que garante momentos memoráveis. A ansiedade pelo retorno de Chaz, desde Dark X-Men, é finalmente saciada com Web of Spider-Man Hashtag 1, que também marca o retorno de figuras como Ben Hailey, Kane e Madame Web. Este one-shot é um prelúdio para o que a Marvel tem reservado para o Homem-Aranha no ano que se aproxima. Em Amazing Spider-Man PT1, a Marvel revisita as repercussões da Guerra de Gangues do Aranha, com Wells dedicando uma atenção meticulosa ao seu elenco secundário. Tombstone, agora em rota de colisão com o Homem-Aranha e o Coelho Branco, é um destaque. O enredo, conciso, traz à tona questões cruciais, colocando-as no centro das atenções. A arte de Romita, capturando Peter Parker em ação por Nova York, é notável pela precisão. A representação de Tombstone, embora não perfeita, transmite uma tensão palpável, e o primeiro painel ilustra habilmente o movimento e os temas abordados. A evolução artística de Romita é evidente nas edições mais recentes de O Incrível Homem-Aranha, onde o foco no submundo do crime enriquece a trama. Miles Morales, Homem-Aranha é trazido à vida pelas expressivas e dinâmicas ilustrações de Eleonora Carline. Os layouts de Carline estabelecem um clima de mistério, preparando o terreno para a próxima saga Blonde Hunt. A luta de Miles contra os vampiros de energia, ao lado de Gail, adiciona uma camada de intriga à história, apesar de algumas inconsistências na representação de Miles.